Oi, eu sou o Gu! E eu sou o Gu! Hoje vamos jogar Catscape! Hã? Catscape? Catscape! Vamos jogar! E pessoal, se você nunca jogou Catscape, é um joguinho super mega legal em que você tem um gatinho e você tem que fazer o seu gatinho escapar. Escapar, mas o gatinho não pode escapar de casa. Se o gatinho escapar de casa, é trabalho. É, os de verdade não podem escapar de casa, mas do joguinho eles... a gente tem que ajudar a escapar. Isso aí parece difícil. É difícil ou é fácil, não sabemos. Mas vamos jogar esse joguinho e eu tô animada. Você quer começar no nível 1? Quero começar, tá. Ah, é o meu gatinho, gatinho amarelinho, gente. Gosto de gatinho. Ah, socorro, amor. Começou, não sei o que tem. Tá, eu sou o gato. Ai, meu Deus. Calma. Ah! O gato tava doido, ele... Eu não entendi que eu tinha que ser o gatinho controlar ele. Mas eu... Nossa, tem um robô agora. Meu Deus. Gente, será que eu já não consigo? Esse robô não pode me ver, gente. Ai! Ai! Boa! Não foi muito rápido, gente. Mortei todo esse robôzão. Meu Deus, que medo. Não, ele tô com o negócio de pegar gato na mão. Então, você tem que ser rápido. Ai! Eita, não é pra cá. Cuidado, cuidado, cuidado. Com licença, senhor. Toma, amiga. E aí? Foi. Tamo bem. Gostei desse jogo. Esse jogo nota 10 pra gente. É, esse jogo é... É muito bom. Você tem que ser muito... Ai! Sai! Sai! Toma, toma na cara de todo mundo. Boa demais. Nossa, você tem dois. Corre, 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 corre. Corre, corre. Não consigo, não consigo. Cuidado. Nossa senhora, socorro. Não vai, não vai. Não vai. Não vai. Vai, gatinho, vai, gatinho. Uh! Uh! Preciso de uma ajuda da Ju, porque não tava indo, gente. Gente, tava impossível. Meu Deus. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, já estamos no level 6, gente. Nossa, piora, esse eu vou pro level 100. Tá, cuidado, cuidado, gatinho. Vai lá. Uh! Foi bom demais. Vai, amor, sua vez. Level 7. Tá, coma, coma. Amor, eu tenho que ter uma ração agora. Você tem que comer. Vai, come. Fiquei gigante. Nossa! Nossa, fiquei o Hulk. Vamos lá na comida. Ficou super gatão, gente. Ficou um gatão, amor. Mas vamos lá. Ah, eu preciso comer isso aqui? Não sei. Eu quero destruir isso aqui. Ah! Foi pego pela cabocinha. Gente! Ah, não. Não. Vai de novo, não. Se vinga desse pessoal, amor. Vou me vingar, vou me vingar. Ai, meu Deus, eu me vingar. Não! A Ju não se vingou. A Ju foi vingada. Gente, de novo. Última vez, última vez. Vai, gatinho. Vai, gatinho. Corre, corre, corre. Deu certo. Vai. Até fiquei arrepiado, gente. Foi por um pouco. Foi por um pouco. Eu quase morri. Eu morri duas vezes ainda. Tá, eu quero ir pra cama, não dá. Pega, pega a sombra. Acabou pegar. Toma. Opa! Cuidado, cuidado, cuidado. Vai, gato. Você tem que ficar no gato. Tá bom. Vai, morre, tá preso. Morre, você tem que tomar o gato. Foi. Opa, eu tô achando que o gato... Não, é porque o Bu, gente, ele tá com o dedo lá do outro lado da tela. Não sei se eu vou controlar o gato. Eu quero falar, gato, vai pra lá. Empurre. Meu Deus, o que que é isso? Tomou! Gerou! Calma, gente, tem que ter cara. Liga a luz, liga a luz, desliga a luz. Isso. Matou. Aí sim, aí eu amei, aí eu amei. Aí sim, o gato matou. Matei os caras mal, matei. Aí sim, quer pegar gato, tem que ser lido. Vai, vai, mata os caras mal. Toma, só pra ficar esperto. E vou embora aqui, ó. Perfeito, amor. Parabéns. Esse jogo foi feito pra gente. Foi feito pra gente. Vai, vai. Meu Deus. Matar. Meu Deus, olha onde ele tá. Eu tenho que matar, isso tem que ser pessoal aqui. Então vamos lá. Vai de novo. Corre, corre, vai. Matou, matou. Boa. Ai, meu Deus. Vai. Eu consegui, como deu certo, gente. A gente conseguiu, isso que importa. Meu Deus, tá. Meu Deus, que medo. Não vai. Eu deu 13 já, pessoal. Calma. Ai, comida, comida. Vai, coragem, coragem. Foi, 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 foi. Meu Deus, gente. Eu já, eu já tô tensa. Eu tô tensa. Ai, dá licença, dá licença, dá licença. Ai, boa. Gente. Agora é minha vez. Esse jogo é tenso. Esse jogo dá medo, não dá medo? Dá medo. Mas o que dá mais medo é o desafio do like, né, amor? Agora é o tipo. Desafio do like. E no desafio do like de hoje, você vai ter que dar o seu like com a ponta do like. Com o seu nariz. Que difícil. Se não conseguir, eu deixo de dar de outro jeito. Mas vai com a ponta do nariz, porque você vai ser um monte. É um desafio, né, amor? É um desafio do melhor canal do mundo, não é mesmo? É isso. É isso aí. Então, cinco segundos. Cinco segundos. Rapaz. Cinco, quatro, três, dois, um. Desafio do like com o nariz. Com a ponta do nariz. Com a ponta do nariz. Empurra, empurra. Ai, tá com a porta. Nossa senhora, que jogada. Não tô entendendo nada. É pra esse lado agora. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Foi, foi, foi. Eu dei uma olhada ali. Tá, tá, tá. Tá, a porta tá lá do outro lado. E tem essa tia aqui. Tá, vou pegar aqui. E vou coisar aqui. Matei ela. Beleza. E agora vou ver... Oh, meu Deus, cadê a porta? Ah! Eu morri junto! Você tomou choque? Eu não entendi. Calma aí. Acho que eu tomou choque, gente. Como que eu vou fazer... Calma. Tá, preciso pegar essa aqui. Boa. Beleza. Ela morreu ali. Mas... Ah! Ai. Coisei ali, ó. Viu? Aham. Eu abri. Gente, tinha que pensar com a cabecinha. Sim, né, amor? Vamos perder, vamos perder, perder, amor. Tá. Ah. Nossa, o que é esse aqui? Eu tô preso? Vai, 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 bora. Não! Você foi... Ele é trecutado. Ele é trecutado. Ele é trecutado. Tá, vamos lá, vamos lá. Vai, gatão! Você tem que ter cuidado. Calma. Eu tenho que comer, eu tenho que comer, eu tenho que comer. Come, come, come pra ficar forte. Nossa senhora, vamos embora. Vamos embora que não tem pressa pra gente, amor. Não tem pressa. Nossa, olha onde chegamos. Meu Deus, onde eu tô? Aonde chegamos? Gatinho do céu. Tá, eu tenho que... Gente, eu tô pensando ainda. Basicamente, eu vou ter que comer Vou ter que voltar aqui E aí depois... Ai, gente, meu Deus, que medo Parece difícil Vamos lá Boa, boa Comeu, voltou Voltei Tá, porque... Eu ia apertar o botão Eu vou apertar o botão, gente Boa Porque o botão volta É isso Sai correndo agora Calma, eu tô esperando a tia passar ali Bora, agora Sai, tia, tia, sai, tia Boa Ai, que tensão Gente, esse jogo fica muito tenso Amor Vai, pensa Parece estar tranquilo, né? É Você só tem que... Ó, 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 ó Nossa, fui sempre bem neles Você não pula na cara dela Dancei, dancei, dancei Boa Agora, gente, deixa eu pensar É que eu também tenho que pensar Porque os meus leves são difíceis Eu acho que tem que comer antes de tudo, né? Antes eu vou comer Aí eu vou quebrar tudo aqui Eu acho que deve ser Calma aí Eu vou tentar Vou parar de pensar e vou tudo aí, né? Tá Aqui não tem nem tia, gente É eu contra eu Então pra morrer é... Boa Tá, aqui Volto, volto, volto Ó Facinho, facinho, facinho Agora Era só pensar com o cérebro Agora a minha vez Tá, o que que eu tenho que fazer? Ó, ó, abri as portas Uh, boa Tá, abri esse o povo Eu tenho que... Vamos, gatão Fugir Boa Você foi bem? Você foi bem? Obrigado Vai, seja melhor que eu então, amor É Nossa, a gente tá no level 22, gente No mesmo vídeo É muito rápido Vamos até o 30 Vamos ver se a gente consegue ir até o 30 Vai, meu Deus Vai, vai, vai forte Vou, corte, corte, corte Com a minha ração zona Bota pra caramba, bota Agora Vou vir aqui, vou vir aqui Curzei aqui Ó, matou, matou Agora eu volto aqui E... Vai, só vai Aê Boa Perfeita Uou Uou Não sei o que é isso Vai, fica forte Eita, eu tô fazendo cocô Tô fazendo cocô Gente, fiz cocô e fui embora O gato fez cocô, gente O gato fez cocô, amor Agora vamos pra nosso level 24 Eu tô aqui, gente Tô no cocô E a porta tá aqui Eu acho que eu só tenho que ir correndo mesmo Então Corre, gatinho Corre, corre, corre Corre, gatinho Vai, vai, vai Corre, vai cagando em tudo Ai, gente Tadinho, o gatinho tá com medo Tá fazendo totô, amor É verdade Ó, vamos comer Come Fica forte Vou matar, vou matar Toma, matou Tem que esperar Fique fora daqui Isso Opa Ó, diamante O que é isso? Não sei, não sei Por que eu tô fazendo cocô? Não sei, amor Gente, eu tô fazendo cocô Por que não? Ai, faz isso, gente Você conseguiu sair, velho Tô fazendo fora da caixinha Ainda, gato Tem que fazer na caixinha Tem que fazer na caixinha Tá, gente Agora eu tô aqui E eu tenho que chegar aqui Então eu preciso basicamente Pegar o meu coisa de ração Preciso comer Come, 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 come Boa Beleza Eu acho que a mulher tá sentindo meu cheiro Será? Não sei, amor Só vai, só vai Opa Beleza Gente, a gente é muito bom nesse jogo, não é mesmo? E a gente já tá no level 27, gente É disso que eu gosto Nossa, o que que tá acontecendo? Eu não sei, amor Mas tem um botão aqui Pega o botão Vamos embora, vamos embora, vamos embora Uma só Ah, é pra lá Quase O cara tava vindo Quase, foi quase Gente, ele tava atrás de mim ali com sangue nos olhos, amor Meu Deus do céu Tá, gente Agora vamos lá Eu acho que eu só preciso ir Tem umas caixas aqui Foi linda demais Olha isso Boa Vamos perder? Perdemos Level 29 é do Gu Foi Respirei Foi Tranquilo Muito tranquilo Vamos pro nosso último level Agora o nosso level 30 E a gente tem que passar da primeira Sou eu que vou fazer Então eu tô com medo Gente, esse level parece difícil Meu Deus O que é isso, gente? Gente Calma, eu preciso pensar Eu preciso pegar a ração antes Tá, eu vou Eu tenho que fazer basicamente aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Deu certo Meu Deus Meu Deus Eu fui um ninja Nossa, Levite Do céu Gente Nesse jogo mega difícil A gente terminou E acabamos o vídeo de hoje Amor Vale Eu quero ter a parte 2 desse vídeo Se você gostou desse vídeo Comenta aqui embaixo Que você quer a parte 2 Mas você não pode se esquecer De fazer o que, amor? Gente Não se esqueçam de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Porque é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo E tem mais uma coisa Que se você ainda não faz Passa agora Quando você ter esse vídeo Você vai ter que seguir a gente No Instagram É rogagu.e.ju Mas não é porque seguir É porque você vai poder Ganhar um beijo da gente Aqui nos vídeos, né amor? Que às vezes a gente sorteia Alguém pra dar um beijo Especial É isso aí, gente Segue a gente lá E até a próxima Beijo! Tchau!